Bom dia! Neste vídeo, nós do Grupo 12 vamos falar sobre o sistema econômico de Singapura e de como o país se tornou a grande potência que é hoje. A ilha se encontra em uma região portuária importante para o comércio entre a Europa e as Índias Orientais. Com isso, era disputada pelos colonizadores, passando pelos nomes dos holandeses, dos britânicos e dos japoneses. Após a reinição do Japão na Segunda Guerra, os britânicos ficaram com o controle da região, mas diante de uma infraestrutura destruída, gerando desemprego, a falta de comida, o aumento de doenças, violências e de um sentimento de desilusão diante da incapacidade dos britânicos em proteger a cidade, o que levou ao afloramento do sentimento anticolonial e desejos nacionalistas. Em 1950, era uma das nações mais pobres do mundo, uma pequena ilha na Ásia, sem recursos naturais com forte dependência da importação, que investia pesado na agricultura e nas mais variadas atividades pesqueiras para suprir, pelo menos parcialmente, a necessidade de importar alimentos. Porém, olhando para os tempos atuais, Singapur é a sexta maior economia do mundo, com os maiores IDHs, centro financeiro da Ásia, com um milionário a cada seis habitantes do país, o maior número destes no planeta e com um PIB per capita de mais de 65 mil dólares, feito histórico. Além disso, é o país menos corrupto da Ásia e o quinto considerando todo o mundo, com desemprego quase nulo, sistema de trânsito muitíssimo organizado. Seu porto é o segundo maior existente e seu belíssimo aeroporto tem localização crucial para o mundo. É um país dos mais tecnológicos, com 90% da população com acesso à internet. Podemos comparar nesse gráfico a renda per capita e sua evolução em dólares entre Singapur, Estados Unidos, União Europeia e os títulos asiáticos, desde 1980 até 2020. Sua localização geográfica no meio de uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, que liga a Ásia à Europa, fez dela um importante entreposto mercantil. Porém, não fez com que enriquecesse, e mesmo após sua independência em 1965, a população era extremamente miserável e com alto índice de desemprego. A transformação começou na década de 1960, sob o comando de Lee Kuan Yee. Para começar, Singapur implantou um sistema de currency boards, um regime monetário no qual não há interferência política na moeda, fazendo com que ela se torne um mero substituto de uma moeda estrangeira. Nesse caso, elas trouxeram no dólar. Com uma equipe econômica focada no desenvolvimento econômico, principalmente nas indústrias e na atração de capital estrangeiro, com diversas medidas de desburocratização, entre elas, redução de impostos sobre a empresa em 90%, ou até mesmo isenção fiscal, maior liberdade de comércio e abertura ao mercado exterior. Nas palavras do próprio Lee Kuan, Abandonamos o modelo de industrialização baseado no protecionismo. Enquanto a maioria dos países do terceiro mundo denunciava a exploração das multinacionais ocidentais, nós convidamos todas para ir à Singapura. Conseguimos crescimento, tecnologia e conhecimento científico, os quais dispararam nossa produtividade de uma maneira mais intensa e acelerada do que qualquer outra política econômica alternativa poderia ter feito. Usaram sua posição estratégica no mercado asiático para ter em muitas fábricas, se transformando em um país exportador com crescimento de 8% ao ano em seu PIB. Políticas públicas e interferência estatal O país criou o Central Providente Fund, que destinava 10% dos salários para um fundo administrado do governo, com o intuito de futuramente garantir a aposentadoria da população, investir em saúde, infraestrutura e educação. Outro fundo era uma espécie de fundo visível, onde você precisa contribuir, porém pode utilizar para sua aposentadoria, despesas médicas ou até compra de imóveis, gerando um senso de responsabilidade com o próprio dinheiro para o cidadão singapurentes. Fundos obrigatórios para empresas para a criação de núcleos de capacitação nas mais diversas áreas e o fundo para investimento em empresas de tecnologia, aumentando significativamente empregos qualificados e exportações de objetos de tecnologia. Para conseguir moradia para sua população crescente, construíram diversos arranha-céus e foram tirando a população das favelas. Com isso, elas passavam um determinado tempo vivendo de aluguel ao Estado e com o passar do tempo poderiam comprá-las com grande parte dos terrenos na mão do governo. Tinham como essas interessantes políticas públicas, porém sempre voltadas a uma maior liberdade e menor dependência do Estado. Com o Estado de bem-estar social muito pequeno, de acordo com o FMI, as despesas com o desenvolvimento social representam apenas cerca de 8% do PIB. Liu buscava sempre controlar o tamanho do Estado, privatizando empresas que davam prejuízos, garantindo a estabilidade das contas e moeda forte. Como ele já disse, o Estado de bem-estar e os subsídios destrói a motivação para as pessoas que se esforçarem a crescerem. Se for para ajudar alguém, é preferível que seja dando-lhe algum ativo ou dinheiro e permitindo que tenha total liberdade para decidir como gastá-lo. Quando as empresas se tornam dependentes dos subsídios e o Estado não pode mais continuar lhe pagando, elas se protestam e tornam-se mal acostumados. O governo também se recusou a ajuda externa em empresas, aumentando a competição e diminuindo o número de empresas ruins, ao mesmo tempo em que teve a atuação impressionante para incentivar as startups. Apesar dessa participação muito produtiva economicamente, o partido que governava o país, o People's Action Parry, usava de meios autoritários para manter a estabilidade política do país, para manter os salários dos trabalhadores baixos com o objetivo de assegurar sua competitividade no mercado internacional, E agora falando um pouco de como eles lidaram com o autocrescimento. Após as medidas citadas, seu crescimento chegou a ponto de encarecer demais a mão de obra, perdendo a atratividade estrangeira e necessitando de uma outra mudança na economia. A alternativa encontrada pelo governo foi qualificar a sua população ao máximo, incentivando empresas de alta tecnologia e centro de treinamento dessas empresas, fundando diversas instituições em parceria com os outros países para aumentar o conhecimento técnico. Foi assim que foi criado, por exemplo, o Instituto Alemanha-Singapura de Tecnologia e o Japão-Singapura de Software e Tecnologia. Através de investimentos gigantes em universidades e escolas de altíssima qualidade, uma vez que as universidades não alcançariam a população já adulta. Com essa qualificação extrema da população, fizeram parcerias com países menores para estabelecer a produção não tão qualificada nessas áreas, devido à falta de espaço no país. Diante dessas medidas, entre 1979 e 1985, o número de trabalhadores empregados em setores que necessitavam de uma mão de obra qualificada chegou a dobrar e as exportações dos setores de TI cresceram cerca de 10 vezes até o ano de 1990. E juntamente a essa iniciativa, criou-se um projeto de longo prazo para diversificar sua economia. Foi efetivada com investimentos pesados em infraestruturas para atrair o turismo para o país, com direito à construção de um estádio nacional, um dos melhores hotéis do mundo e um parque dos estúdios universal, gerando isso um turismo anual de 3 vezes a sua população. Com isso, após enorme crescimento anual, se consolidando com o país desenvolvido, o IDH e qualidade de vida são altíssimos. Em conclusão, temos Singapura como um dos principais exemplos utilizados pelos defensores do liberalismo econômico. Grande parte do desenvolvimento do país se deu por conta da liberdade econômica e a menor influência estatal na economia com intervenções pontuais, principalmente a facilidade para empreender. Isso pode ser visto no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, onde Singapura lidera o ranking com excelentes números em relação ao direito à propriedade, liberdade comercial, monetária, financeira, de investimento, de trabalho e de negócios. E Singapura não é exceção. Vemos que os países que lideram esse ranking como Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Austrália, todos eles apresentam alta renda per capita, qualidade de vida, uma excelente infraestrutura e crescimento econômico sustentado há vários anos. Enquanto os países que ficam mais atrás neste ranking são, na sua grande maioria, países muito pobres. Então é isso. Esse foi nosso breve resumo sobre essa pequena ilha que foi um exemplo para todos os outros países de grande desenvolvimento econômico nos últimos anos. Muito obrigado e tenham um bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.